Perdeu a chave, senhora? Não, a chave não. A panela. Ela sempre teve aí vazia, essa cabana. Quer dizer, até a noite antes da batalha. Um homem apareceu e entrou ali como se fosse dele. Eu estava na minha janela, vendo tudo acontecer. Ele deve ter me visto, porque logo depois, lá estava ele, vindo até mim. Daí, eu peguei minha panela para me proteger, entende? Mas ele só perguntou todo educado. Vovó, a senhora teria casca de bétula por acaso? Frutos de lilás ou mesmo uns carvões? Não, eu disse. E tu deves ser burro para incomodar gente de noite com essas bobagens. Mas vi que ele não estava ouvindo. Só estava de olho na minha frigideira. Me empresta, vovó. Devolvo pela manhã. Fiquei embasbacada. O que estava pensando em fritar no escuro? Mas tenho coração mole, então emprestei. É uma história fascinante. Por um acaso está chegando ao fim? Antes do amanhecer, outro veio até a cabana. Mas de manhã, só o primeiro sujeito saiu. Trancou a porta, montou no cavalo e foi tudo que eu vi dele e da minha frigideira. Era velha, preta de fuligem. Suponho que não valia muito, mas eu não tenho outra. Você me ajudaria, querido. Traria a frigideira de uma velha viúva. Eu nunca poderia derrubar aquela porta sozinha. E, na verdade, tenho medo de ir lá dentro. Tem um cheiro vindo de lá. Eu acho que o outro sujeito... Bem, que ele está morto. Nunca peguei um contrato por uma frigideira. Está bem. Vou lá dar uma olhada. Você deveria esperar aqui só por precaução. Um cadáver. Explica o fedor. Um monóculo rachado. Interessante. O que foi, querido? Nada, nada. A garganta dele foi esgoelada. Algumas cicatrizes velhas. Do tipo que um soldado teria. Quando eu falo comigo, dizem que estou enlouquecendo. Ah, a bendita frigideira. Hum, está limpinha. Parece que o Homem Misterioso não precisava da frigideira tanto quanto da fuligem nela para fazer tinta para escrever cartas. Encontrou a panela, hein? Documentos quase completamente queimados. Alguns pedaços ainda estão legíveis. Encontrou a panela, hein? Tome a sua frigideira. A minha? Mas a minha estava preta de fuligem. Eu consigo me ver nesta aqui se quiser. Mas os anos se passaram. Era a fuligem que o Homem precisava. Ele raspou toda ela para fazer tinta. Deve ter tido que escrever uma carta com urgência. Queimou os documentos com urgência também. E... E o outro sujeito? Morto. Reúnam os garotos e enterrem no fora do vilarejo. Enterrem bem fundo para que os necrófagos não o desenterrem. E ouça meu conselho. Não mencione isso aos neufigardianos. Espera um pouco. Você merece um gesto de agradecimento. Tome, filho. Para a viagem. Espritarei um be... Um pescado para a janta. Ou um alúcio. Um pescado para o avião. Legenda Adriana Zanotto